Boa tarde, minhas meninas e meus meninos. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Prosperidade é o dom de Deus. Vamos lá, pela glória de Deus. Boa tarde, meus amores. Meus meninas e minhas meninas. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Ora, cheguei do Rio ontem, vim pra Rio Andra. Hoje eu tinha médico, meu marido tinha médico. E nós tivemos que ir um médico de manhã. Entendeu? Eu tive dois médicos e meu marido teve um médico. Porque eu ando muito cansada, com muita dor no peito. E eu tinha que fazer um eco. Era sábado, mas eu estava no Rio e perdi meu elétrico. Mas tive que vir hoje, tive que vir ontem pra resolver isso. Entendeu? E quero conversar com vocês um pouquinho. Estou com saudade de vocês. Olha, que chuchu lindo, né? É do pé da minha vizinha ali. Ela me deu três chuchus. Eu fiz dois e agora estou fazendo esse aqui. Então, vou fazer o meu almoço hoje. Bem simples. Já cozei o feijão. Antes de ir pro médico, tinha cozinhado o feijão. Agora vou refogar o feijão, refogar o meu arroz, o arroz de pai e fazer uma saladinha. Porque o frango já está aqui pronto, que eu fiz antes, pra gente almoçar e subiu pra hoje. Gente, olha só. As minhas cocilhas ficaram assim, ó. Tá vendo? Se eu não botar no braço, eu não vou nem usar elas. Elas são assim, ó. Isso aqui é prata. Tá vendo? Eu tenho muitos anos. Há muitos anos. Nem sem ela de casal, nem nada. Tá vendo? Mas quando eu boto no braço, fica assim. Tá vendo? Fica tudo preto assim. Aí agora eu não tô usando mais. Vou tirar elas daqui. Porque eu não tô podendo usar. Então, vamos lá. Primeiro eu vou refogar meu feijão. Já soquei o alho, né? Ó, vou acabar de... Já fiz ele, mas vou refogar ele. Esse meu fogão, esse meu gás, esse gás, acho que tá sujo. Porque tá ficando muito preto as coisas. E agradecer a todos vocês, por terem que na casa de vocês. Não esqueçam de ver o canal. Deu os joinhinhos. Olha, e nós já estamos... O marido tá lá na chácara. Tá lá, quebramos uns móveis velhos, que a menina foi embora daqui e jogou fora, né? Aí, pra gente, o vidro tá seco. É porque pra gente não... Não tem que comprar seco. Tem que comprar arame farpado. Tem que comprar madeira. A gente não pode fazer isso, né? Nós não podemos fazer isso. Então, porém, pra ele. Pai, tudo que você puder... Se não vai queimar meu ar. Tudo que você puder aproveitar, de madeira velha, tudo assim. Pau, vamos aproveitar. Porque não dá pra gente comprar, né? O rolo de arame tá muito caro. Já arranjei o rapaz que vai me vender os pau de aipim. O outro vai me vender as mudinhas de couve. E amanhã eu vou no centro de Angra, que a menina falou que tem um lugar lá que vende. Aí eu vou comprar, sim. Três mudinhas de couve, três de alface, uma mudinha de giló, entendeu? Uma mudinha de giló. Duas mudinhas, não sei. Não vou ver, não. Porque as coisas aqui é muito caras, né? Aí eu vou comprar três mudinhas de cada pra poder plantar. E minha marida vai começar já... Já mexer no galinheiro também. Porque a minha comadre falou que os pintinhos já saíram. E é mais doze dias, quinze dias pra me pegar lá. Aí eu tenho que comprar ração, né? Eu tenho que comprar ração, já tô vendo. É uma juca bem velha pra me trabalhar, porque eu vou ter que ajudar ele, né? Vou ter que capinar com ele. E eu não tenho. Tem que arranjar umas bermudas velhas. Mas é velha e ele também não pode ficar usando, é... Não pode ficar nem sem tênis, nem eu, nem ele. Tem que ter uma... Uma gargosa, um negócio pra gente botar, né? Pra gente poder usar. Bom, já tô refogando meu feijão. Aí daqui a pouco eu mostro a vocês, tá bom? Pra não ficar muito grande o vídeo. É mesmo, não deixa... Vou abrir bem pouquinho o óleo, tá vendo? Ó. Deixe ficar assim. Não deixe queimar, não. Deixe ficar assim, vermelhinho assim, tá bom? Tá bom? Agora eu vou jogar o feijão aqui, ó. Eu já nem botei louro no meu feijão, porque não tinha louro. Adoro botar louro no meu feijão, mas não botei não, porque não tinha louro. O louro acabou. Então, deixa eu desligar se não vai demorar muito, vai ficar muito grande. Eu uso nesse... Esse cortadorzinho aqui, ó. Tão bonzinho ele, tá vendo? E tira as coisas mais... Tira a casca mais fininha, entendeu? Não tira aquela casca grossa, quando a gente fica com a faca, que estraga pra caramba. Tá vendo? Esse aqui é uma beleza, viu? Eu tô fazendo esse arroz, porque tem sempre alguém que tá começando agora, né? A vida, casa. Às vezes não sabe fazer um arroz. É bem simplesinho, mas... Me refogar um feijão, né? Me refogar um feijão, me refogar um arroz, fazer uma saladinha. Tem pessoas que não sabem, né? Às vezes até é fácil, mas... Às vezes a mãe fazia, não trabalhava, não tinha... Então, a gente passa... Faz sempre. É sempre uma bobeira, mas... Às vezes é uma bobeira que a pessoa não sabe fazer, né? É isso, minhas 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 minhas. Então, deixa eu dar um tempinho aqui, que isso aí cresce, que é uma beleza. Como vocês viram, já refoguei... Já refoguei o feijão. Agora eu vou refogar... Acabei de refogar meu arroz. Então, agora eu não boto mais água quente, mais não. Acho que é uma tristeza botar água quente, entendeu? Vou botar água quente, então agora eu não boto mais não. Agora, ó. Vou botar refogado. Agora vamos fazer o de pai, né? Vou botar três canecas dessa dada. Aí, ó. O fogo tá alto. Quando ele começar a ferver, aí eu já abaixo o fogo. Entendeu? Já tá refogado. A salada já tá aqui, ó. Olha a salada. Salada tá aqui já. Viu? E deixa eu falar uma coisa com vocês. Oi, minha amiga da nossa chacra. Eu passei uma mensagem pra você, mas não sei se eu bati errado. Acho que você não viu a minha mensagem. Mas, olha, um beijo no seu coração. Eu queria perguntar a você como é que fazia pra chocar e quanto tempo levava a galinha no ninho pra chocar os ovos. Quanto tempo durava pra ela ficar... os choques pra nascer os pintinhos. Se você estiver vendo o meu vídeo, passa pra mim. Eu deixei até meu... meu zap com você. Eu botei nos seus comentários o meu zap. Mas eu fui olhar depois. Não sei se... se alguém apagou ou se eu não... ou se eu não... não cliquei errado. Mas eu acho que não. Eu não cliquei errado, não. Entendeu? Então, eu peço a você... se você estiver vendo o meu vídeo, é... entrar em contato comigo. Tem o meu zap. Dentro dos meus comentários, tem o meu zap. se você puder ligar pra mim pra falar. Não sei se você puder ligar pra mim pra falar. bem simplesinho. Mas olha... abençoado. Com o arroz de paio, coloquei... um pouquinho de caldo de frango. Coloquei um pouquinho de chamichu. Só. E não vou botar louro, porque eu tô sem louro. Então, já tô reforvando o arroz dele aqui, ó. Na panela de pressão aqui, porque é o integral, ó. Vendo? Já tô refogando. Refogando. O meu tá quase pronto. Ó o meu. Agora eu vou... colocar o sal. Aí, um pouquinho de arroz aqui, ó. E aí, um pouquinho de arroz aqui, ó. E aí, ele já... Ajeitou um pouquinho a chácara lá, né? Ele também não pode ficar muito tempo fazendo as coisas, só da perna dele. Mas já adiantou bastante lá. Já fez alguma coisa. Quer dizer, agora... Só pra semana. Amanhã vai mexer mais alguma coisinha. Só vai mexer bem pra semana. Depois da invenção, né? Tem a invenção. Depois da invenção, tem... Tem a minha audiência. Que é do negócio da Light, né? Que eu tô com o processo na Light. Eu moro aqui. A Light diz que eu tô... Desviando luz lá da casa, lá. A casa nem tá alugada. A casa tá fechada, lá. Não consegui fazer obra pra poder alugar minha casa. Entendeu? E a casa lá fechada. E a Light se voa agora, que nós temos um desvio de luz lá. Aí vem uma parcela pra mim de 12 vezes de 180 reais. Não, de cento e poucos reais. E do meu marido vem 36 vezes de 209 reais. As duas cada fechada lá, praticamente. Mas sendo que a minha vem isso aí, mas todo mês eu pago a conta. Vem a conta da luz. Eu pago todo mês. Vem 90. Vem 90, vem 100. E eu pago. Aí agora eu tenho... A parte perdeu a audiência dele. Perdeu a... A questão dele. O advogado... Abriu o processo de novo. E a minha é dia 5. Entendeu? Mas eu tô juntando todas as contas de luz. Aluguel daqui, a água, a luz. Pra levar tudinho. Pra mostrar pro... Pro promotor lá. Pra mostrar pra ele. Eu fico mais aqui do que lá. Aonde que eu vou pagar? Cento e pouco de... Doze parcelas de cento e pouco. E meu marido pagar 36 de 208. É 209. Vamos comer o quê? Se eu e ele só que recebem a aposentadoria dele, que já foi assim... Que o pagamento dele quando ele trabalhava era assim. Agora a aposentadoria é isso. E não aumenta nada. E eu tenho que ficar aqui em casa. Igual o ioiô. Não sei se eu vou. Fico ioiô igual o ioiô. Tenho que ver a minha vida. Quando chega na hora de pagar as contas. Como é que eu fico. Desesperada. Tá? Porque eu... Eu prefiro... Eu... É... Apertar. Mas minhas contas são todas para um dia certinho. Todas elas... Luz, água, telefone. Tudo é pago. Agora não. Que até a minha... A minha internet aqui... Eu... É... Uma pessoa que eu não posso falar o nome. E ela já falou para mim que vai pagar a minha internet esse mês. Entendeu? Mas eu não posso divulgar o nome da pessoa. Entendeu? Mas ela vai me ajudar. Para não ficar sem a minha internet. Para não poder fazer meus vídeos. Graças a Deus que apareceu esse anjo do Senhor. Que vai fazer esse por um. Mas que Deus dê mil vezes mais a ela. Fechou aqui? Senão vai demorar muito. Hum! Olha, minhas meninas. Aqui, isso aqui, ó. É lá de casa do rei, ó. Coisa linda, ó. Né? Ó. Esquimadinho de lá, ó. Meu marido plantou. Olha só que lindo, né? Aí eu trouxe uma delícia. Né? Olha. Coisa linda, né? Lá da... Lá da minha casa, lá. Esse breve vai ter aqui também. Vou pegar essa sementinha aqui. E vou plantar aqui na chácara também. Tá? Aí mesmo, eu tirei a sementinha delas todinha. Olha que coisa linda, né? Olha. Já pensou quando estiver dando aqui na chácara? Um tomate assim, eu vou tirar para vocês verem. Se vocês quiserem comer, vocês têm que vir aqui para comer, né? Mas muito lindo, né? Aí aqui eu vou botar na minha salada. Aí eu lavei, tirei a sementinha e botei na peneira. E aí meu marido vai plantar depois. Não sei se vai dar, foi que é um pouquinho, ó. Tá vendo? Mas eu já botei ali para ele, para ele poder... É... Aproveitar, plantar, tá bom? Olha, minha unha, eu vou mostrar a salada aqui para vocês. Como é que ficou, olha. Um beijo no coração de vocês. Fico com Deus e abençoe vocês. Tenham uma boa tarde. Porque já está em 15. 15 minutos, olha. Assim, com uma pitadinha de amor, é a carne, é a riqueza, é o som do Senhor. Tudo de bom. Um beijo para vocês. Fico com Deus e abençoe vocês. Uma boa tarde para vocês. Obrigada por entrar na casa de vocês, minhas meninas. Assim, com uma pitadinha de amor, é a carne, é a riqueza, é a unção do Senhor. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, Senhor meu pastor, e nada nos faltará. Ó, uma boa tarde para vocês. Fico com Deus e abençoe vocês.